Mais ou menos assim a família vai segurando Cheio de prata no meu pescoço Vamos partir lá pro morro Chama as bandida pra dar um pião de vovo Que hoje é domingão Vou ficar na contenção Que os menores da loja tá ligado a envolvidão Tacar macha pra viela ou se papo escadão Cafimata